Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago No vídeo de hoje eu vou te falar 9 sinais que o seu gato é mimado E antes de continuar o vídeo, eu te pedi pra se inscrever aqui no canal Porque aqui você é acesso a todas as informações do mundo felino Também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora pro conteúdo Bom, se tem uma coisa difícil de não fazer é mimar os nossos gatinhos, né? Eu sempre falo aqui no meu canal, né, que a gente tem que buscar, né, tentar controlar um pouco esse mimo Pra gente não deixar esse gato tão dependente de nós humanos, tão dependente emocional Pra que quando a gente precise sair de casa, talvez viajar ou algo do tipo O nosso gato não sinta tanto, é óbvio que ele vai sentir nossa falta, ficar triste Mas a gente não quer que ele fique muito ansioso, muito estressado, com muito medo, né? Mas no final do dia é difícil demais não mimar os nossos gatinhos, né? E isso muito por conta de tudo que envolve os gatos, né? Os gatos são animais que basicamente foram moldados e feitos pra nos manipular, né? Eu sempre falo isso aqui também, né? Da questão do esquema do bebê, que o rosto do gato, né? Pelos olhos grandes, o rosto circular, o nariz e a boca pequena se assemelham ao rosto de um bebê Então a gente, igual a gente tem urgência de fazer as coisas, de cuidar de um bebê A gente tem essa urgência de cuidar de um gato também O miado de um gato é a mesma frequência do choro do bebê Que também ativa a nossa área do cérebro de urgência de cuidar dele Então a gente olha pro gato como o animal mais fofo do mundo E ele ainda tem uma vocalização que consegue ativar uma área do nosso cérebro Que a gente é obrigado meio que a fazer aquilo que ele quer, né? Então é muito difícil não mimar o nosso gato E eu tenho quase certeza absoluta que vocês que estão assistindo esse vídeo aqui Mimam muito ele, tá? Então fica até o final desse vídeo aqui pra você ver se realmente o seu gato Ele completa toda essa lista aqui pra ver se ele realmente é o gato mais mimado do mundo, tá? Depois deixa um comentário aqui pra eu saber o que ele faz, né? Se ele realmente é muito mimado Porque eu gosto muito de ver o que vocês têm a dizer O primeiro sinal, então, é o gato falador A gente tem várias questões que levam os gatos a serem mais vocais e outros não A genética é um fator muito importante Então a gente tem raças que são mais faladoras Por exemplo, o siamês é uma raça conhecida por falar demais Mas a média dos gatos, os gatos normais que não têm essa predisposição genética Eles vão vocalizar, ou seja, miar para nós humanos Quando eles querem alguma coisa, tá? É um pedido de algo, beleza? Então o miado, ele foi desenvolvido exclusivamente, como eu já mencionei Pra se comunicar com a gente Só que o gato, ele não mia pra qualquer pessoa Ele mia somente pra aquela pessoa que ele gosta Que ele confia geralmente pra pessoa preferida dele E mais pra algumas outras só, talvez, que ele gosta muito também E que ele ama, tá bom? Mas ele não mia pra qualquer pessoa E o gato, ele é um animal que faz muita associação positiva Então mesmo que ele tenha esse instinto de miar para pedir algo Se ele percebesse ao longo do tempo que ele está miando Ele está miando, ele está miando e não ganha nada Ele não ia continuar miando, entende? Ele é um gato, ele é um animal inteligente Pra que ele vai fazer alguma coisa por anos e anos que não funciona? Então a vida do gato é essa Ele vai vivendo e vai fazendo associações positivas E percebendo o que funciona, o que não funciona Ele vai se adaptando Logo, se o seu gato é muito falador Ele te acorda todo dia Ele vive miando, vive te pedindo as coisas Isso é um sinal que ele é muito mimado Por quê? Porque você faz as coisas que ele quer Entende? Se ele é um gato que mia 24 horas Quer dizer que sempre que ele mia Você faz alguma coisa pra ele Se ele te acorda todo dia, miando Além de outros fatores De você não estimular esse gato da forma que deveria Talvez a casa não está enriquecida Você não está brincando com ele Mas tem um fator também de você Sempre que ele te acorda, você levanta Você vai lá e dá uma comida Dá um carinho, faz alguma coisa Se você estivesse ignorando ele Mesmo com esse fator energético Talvez ele ia parar ao longo do tempo de te acordar Mas você está acordando e está mimando ele Quando ele te pede comida Quando ele te pede carinho Quando você chega em casa e ele sai miando Te pedindo alguma coisa Você sempre está lá pra mimar E fazer as vontades dele Então por isso que ele cada vez mais se torna Um gato falador e vive miando pra você Esse é o primeiro sinal O segundo sinal é rouba o seu lugar Isso aqui é famoso demais dos gatos Você está ali sentado Às vezes no sofá Assistindo alguma coisa Você tem um escritório aí Você está trabalhando Ou até na sua cama Quando você levanta Pra fazer alguma coisa Bebe uma água E no banheiro você volta Seu gato roubou o seu lugar Sentou ali em cima De onde você estava Muito disso, pessoal É por dois fatores Principalmente O calor Então quando você fica sentado Muito tempo em um lugar Fica quentinho ali E o gato gosta de locais mais quentes Então ele pula ali Por conta desse calor E também tem a questão Do nosso cheiro O nosso cheiro traz Segurança, relaxamento E conforto pro gato Ele gosta de ficar em locais Que tem o nosso cheiro Tanto é que você já deve ter percebido Que quando você chega em casa Por exemplo Do trabalho Cansado Às vezes você tira a roupa E joga em algum lugar Assim Qualquer lugar que seja Do nada você volta lá E seu gato está lá Em cima da sua roupa Ou em cima da sua mochila Da sua bolsa É por conta Do seu cheiro Beleza Então quando o seu gato Você vê que o seu gato Roubou o seu lugar Desse jeito E você Não tira ele Porque eu te conheço Eu também não tiro Eu sei que você não tira É quase impossível Tirar o nosso gato De um lugar A gente vai Procurar outro lugar Pra sentar Ou a gente vai sentar Todo torto Pra ele continuar A ficar ali Se ele estiver no meio da cama A gente vai deitar Todo torto Dormir Acordar Com dor de coluna Mas gateiros São assim Então se você É esse tipo de pessoa Que se seu gato Roubou o seu lugar Você deixa ele ter roubado Você deixa ele lá Se ele está no meio da sua cama Você dorme todo torto Só pra não incomodar ele O seu gato Ele é muito mimado Tá O terceiro sinal É rouba A sua comida Eu sempre falo aqui Pra não dar comida humana Para os gatos Tá Só que De vez em quando Às vezes Você dá algo Que você sabe Que não vai fazer mal Tá Então por exemplo Você está comendo Está almoçando ali Você está comendo uma carne Bem temperada E tudo Jamais dê Tá pessoal Jamais dê Só que tem pessoas Que dão um pedacinho De alguma coisinha ali Que sabe que não vai fazer mal E esse gato Então ele sempre vai lá Ele basicamente Rouba a sua comida Aqui que eu coloquei Por quê? Porque ele vai te encher o saco Para você dar alguma coisa para ele Então E cada pessoa Às vezes tem gato Que gosta de umas coisas aleatórias Por exemplo O Pipo aqui em casa Ele é louco Por biscoito de polvilho Então assim A gente não dá Mas a gente acredita Que era Da vida dele Quando ele morava na rua Às vezes a pessoa Dava isso para ele Então cada gato Às vezes vai ter Uma atração estranha Para algumas coisas E aí se a pessoa Dá sempre que o gato Está ali Enchendo o saco Para comer Esse gato Ele é muito mimado Então a pessoa Está ali Tomando um iogurte Vai lá E dá Molha o dedinho Assim Dá uma lambidinha Mesmo que for um iogurte Que não é zero lactose Tive um saborzinho ali Mas um dedinho assim Sabe Uma lasquinha de dedinho Assim Só uma lambidinha Não vai fazer Grandes males Tá bom Então tem gente Que acaba dando Um pouquinhozinho Assim Sempre que o gato Está ali Enchendo o saco E obviamente Esse gato Ele é muito mimado Tá Mas eu quero fazer Uma adendo aqui Evite fazer isso Tá pessoal Porque você não Às vezes Se você sabe Que não vai fazer mal Tudo bem Dar ali um dedinho De nada Assim Obviamente Que não vai impactar ali Agora Alimentos que já se sabe Que é muito ruim Jamais dê Tá Então Esses alimentos temperados Às vezes você está comendo Um doce Que tem chocolate Que é tóxico Para os gatos Tá Então tem que tomar Muito cuidado Nesse sentido aqui Se for uma coisinha Que você sabe Que não vai fazer mal Um pedacinho De nada Assim Né Uma raridade De vez Não vai ter Grandes problemas Tá Então se o seu gato Você deixa ele Roubar a sua comida Ele é muito mimado Também O quarto sinal É Quer colo Toda hora Isso aqui Pode ser Às vezes a pessoa Tem um gato Que quer colo Toda hora Tem gente Que Às vezes tem um gato Que não Nunca Quer colo Primeira coisa Ser dito aqui É que cada gato É de um jeito Tá pessoal Sempre falo isso aqui também Para você não cobrar Do seu gato Ser um gato Que outra pessoa tem Porque às vezes você vê O gato de outra pessoa E fica assim Nossa Olha que legal Aí às vezes você até adota Um gato Como expectativa Né Que ele Todo gato Seja daquele jeito Que você viu um vídeo Ou algo do tipo Ou que seu amigo tem Né Jamais cobre Que seu gato Seja Igual Outro gato Cada gato É um único Tá E se o seu gato Ele quer o seu colo 24 horas Ele é muito mimado Porque Provavelmente Eu sei que você Dá o colo Para ele 24 horas Tem gente que até Atrasa Para alguns compromissos Porque o gato Ele tá ali Deitado No colo A pessoa Não quer incomodar Esse gato E o gato Fica ali No colo Tem gato Que pula Na pessoa Literalmente Não sei se você Tem algum gato Desse Ele tá ali Ele pula Em cima de você Assim Como se você fosse Um lugar De se escalar Tem gato Que é desse jeito E esse gato Obviamente Ele é muito mimado Porque a pessoa Se ele chega nesse nível De pular em cima Da pessoa mesmo A pessoa Tá deixando esse gato Fazer o que ele bem Entender Então esse gato Geralmente que quer colo Realmente 24 horas Porque tem gato Que vai ser Controlado Se a pessoa Por exemplo O gato subiu no colo Mas não pode Naquele horário A pessoa vai tirar o gato E tudo E o gato vai percebendo Ao longo do tempo Que tem momentos Mais propícios De ter um colo De ter interação E momentos que Não é tão propício Assim Então a gente vai Ter esse respeito Na interação Agora A pessoa Que a hora Que o gato Quer o colo Ali A pessoa Dá Obviamente Que esse gato Tendo tudo certinho Ali no ambiente Ele vai querer Colo toda hora Porque o gato Ama carinho Ama interação física Principalmente Relacionado Aquela pessoa Favorita dele Então ele vai querer Ficar ali Ganhando carinho E ganhando uma atenção Então se o seu gato Ele quer carinho 24 horas Quer colo 24 horas Significa que você Dá esse colo 24 horas Para ele E portanto Ele é muito mimado Também O quinto sinal São as pessoas Acham seu gato Difícil Isso aqui Por dois motivos Primeiro O seu gato Ele é tão mimado Que ele só tem Uma relação Muito boa Provavelmente Com você Então as vezes Se você chama alguém Algum amigo Para ir cuidar dele Ou você recebe Visitas na sua casa As vezes o seu gato Ele é muito mimado E ele só quer saber De você Então ele sempre corre De todo mundo Mas ele tem uma interação Muito positiva Com você Ele só sobe No seu colo Ele é extremamente Carinhoso com você Mas só com você Tá? Isso é um sinal De gato mimado Também E outra questão Aqui das pessoas Acharem ele difícil É que por você Mimar tanto ele As vezes Quando uma pessoa Vai lá cuidar dele Esse gato Ele fica enchendo O saco da pessoa Porque esse gato Tá acostumado Com você Fazer todas as vontades Dele E quando uma pessoa Vai lá cuidar As vezes a pessoa Não tá acostumada Com isso E o gato Fica miando o tempo todo Pedindo tudo Ao mesmo tempo A pessoa Começa a ficar doida Meu Deus O que esse gato quer Ele não para quieto E você Como tutor dele As vezes Já tá acostumado Com esse comportamento Do seu gato Você já entende Por completo O seu gato Sabe As nuances Do comportamento dele Quando Ah Quando ele quer comida Ele dá esse tipo De meadinho Quando ele quer carinho Ele dá esse tipo De esfregado Você conhece Cada pedacinho Do seu gato Você sabe O que ele quer Em cada momento Agora essa pessoa Que tá cuidando dele Não sabe Então ela acha Que esse gato É difícil Que ele é complicado E isso é um grande Sinal de gato mimado Porque provavelmente Você faz todas as vontades Desse gato Esse gato Quando alguém for cuidar dele Vai ser bem exigente E talvez vai gerar Confusão Na cabeça da pessoa Tá E você vai saber disso Quando Às vezes a pessoa Vai falar Pra você E você vai ficar Eu acho que meu gato É mimado mesmo Quando alguém fala Que seu gato É difícil Você tem que Não levar pro lado Negativo Fala Nossa Essa pessoa É ruim E tudo Não Às vezes ela falou Na brincadeira Nossa Seu gato É difícilzinho Então não leve por mal Não Na verdade Pense Que seu gato Ele é mimado Tá bom O sexto sinal É coleção De brinquedos Se a sua casa Em relação A móveis A tudo que tem Dentro dela Parece ser Mais do gato Do que Sua humana É um sinal Óbvio Que seu gato É extremamente Mimado Eu sempre falo Também Que Quando eu entro Em uma casa Que tem gatos Se eu não vejo Que tem gato Por exemplo É uma casa Tem gato Esses gatos São arredios Toquei o interfone Todos os gatos Correram Se esconderam Se eu abrir A porta da casa E eu não consigo Enxergar nada De gato Se eu não consigo Ver que tem gato Eu só vou saber Que tem gato Se eu ver um gato Isso é um problema Isso é um indicativo Óbvio Que aquela casa Não é enriquecida Para os gatos Tá bom Agora tem casa Também Que você entra E você fala assim Meu Deus Isso aqui é uma casa De gato E não De ser humano Então isso aqui Vai ser um indicativo Óbvio Que seu gato É mimado Brinquedo Espalhado no chão Arrodo É prateleira De gato Para todo lado Árvores Para gatos Caixa de areia Arranhador É aquele ambiente Que é um ambiente Enriquecido Demais Demais E provavelmente Aqueles gatos São extremamente Felizes Tá Uma diquinha Que não Fique deixando Demais Brinquedos No chão Tá Apesar de ser Um sinal De gato Mimado Às vezes Vai ser Contra produtivo Seu gato Ele não vai aproveitar Todos aqueles brinquedos Porque vai ter Muita opção E ele não vai conseguir E ele não vai conseguir Utilizar todos E por estarem Num ambiente Ele pode acabar Se acostumando E tendo a impressão De que ele já caçou Aqueles brinquedos E não brincar com eles Então Sempre deixe alguns No chão Mas não demais E faça um revezamento Entre eles Deixe alguns Alguns dias Depois guarda na caixa Coloca outros Para sempre manter O interesse Do seu gato Nos brinquedos Então essa casa Que parece ser Mais do gato Do que Da própria pessoa É um sinal Também De um gato Mimado O sétimo sinal É Ele escolhe A comida O gato Pessoal Ele é um animal Como eu disse Que ele vive De associação positiva E ele tem A capacidade A inteligência Suficiente De perceber Que você faz As vontades dele Então Às vezes Realmente O seu gato Consegue Te manipular E a gente Tem que aceitar Isso Então Às vezes O gato Por exemplo Ele começa A não querer Comer certa comida Só porque Ele sabe Que você vai trocar Ele sabe Que você vai dar Outra coisa Então por isso Que eu sempre falo Que não é Para você ficar Dando alimentos Extremamente Palatáveis Para o gato Porque isso Vai viciar O paladar dele Se você Dá muito petisco Para o seu gato Você acha Que ele vai Querer comer Aquele petisquinho Gostosinho Ou comer A raçãozinha Dele Aí ele vai Parar de comer A ração Porque ele sabe Se eu não comer A ração aqui Ele me dá Petisco Se eu não comer A ração aqui Ele me dá A comidinha Que ele está Comendo ali E você vai Reforçando Isso ainda mais Porque você Meu Deus Meu gato Não está comendo Você vai lá E fica dando isso E quando você Vê Você viciou O paladar Esse gato Completamente Ele não está Aceitando Mais ração Nenhuma Então tem Que tomar Cuidado Com isso Então tem gato Que ele literalmente Escolhe tudo Que ele come Se você coloca Uma raçãozinha Ele não come De jeito nenhum Ele só vai comer A ração Talvez Mais cara O sachê Mais cara Ele só vai querer Por exemplo Algo muito comum É o churu E se você Atende a tudo Todas essas Exigências Do gato Seu gato Ele é muito Mimado Obviamente Que você não vai Deixar o seu gato Ficar sem Comer E sempre Também Quando o seu gato Ele tiver Uma perda De apetite A primeira coisa Que eu recomendo É levar No veterinário Mas aqui Eu estou falando Daquele gato Que ele está Comendo a ração Você vê Que ele está Comendo a ração Mas às vezes Ele está deixando De comer um pouquinho Porque você está Dando outras coisas Muito palatáveis Se você parar De dar isso Ele vai comer A ração bem Entende? Mas aí às vezes Você troca de ração Para uma melhor Você continua Dando essas coisas Palatáveis Por quê? Porque você está Mimando No seu gato Então esse gato Que ele tem Esse poder Muito claro De escolher O que ele come E você sempre Atende A esse pedido Esse gato Ele é muito Mimado Obviamente É como se fosse Uma criança Ali que Que come O que ela Bem entender E os pais Fazem aquilo Que ela quer Não é o ideal Mas é um sinal De que é mimada O oitavo sinal É o gato Manda No seu tempo Se o seu gato Ele está bebendo Água da pia Você não vai Utilizar a pia Até o seu gato Acabar de beber água Se o seu gato Te acorda A noite E você acorda Ele está Mandando no seu tempo Se o seu gato Sentou No seu Na sua cadeira Do seu escritório Às vezes Você não vai Sentar lá E fazer o que Você deveria fazer Até o seu gato Sair de lá Se o seu gato Ele manda No seu tempo Literalmente Porque você Não vai tirar ele Daquele lugar Ele faz o que ele quer E você só vai fazer aquilo Depois que ele sair De lá Obviamente Ele é um gato Extremamente mimado Né? E não é uma questão De você não poder Tirar ele fisicamente Porque todo mundo Pode Todo mundo consegue É uma questão Emocional Né? Você vê aquela Bolinha de pelo Fofinha Ali É muito difícil Você está dormindo No meio Da sua cama E você Tem que ser muito frio Para você ir lá Tirar aquela Bolinha de pelo Acordar ela E colocar Em outro lugar Né? É muito difícil A gente fazer isso Então geralmente A gente realmente Deixa o nosso gato Mandar no nosso tempo Tá? Então esse também É um sinal de mimo E o nono sinal É Você não liga Esse é um sinal Muito importante Que seu gato É mimado Que você Não liga De mimar O seu gato Você tem parentes Que viram e falam Nossa Você está mimando Demais O seu gato Amigos Que falam Que seu gato É muito mimado Direto As pessoas falam Que seu gato É mimado Mas você não liga Você faz isso Porque Você ama O seu gato Muitas das vezes Alguma coisa De ruimzinho Pode surgir Em algumas questões Aqui Pode Mas também Acaba que tem coisas Na nossa vida Na nossa interação Que a gente vai Acabar errando mesmo Né? Porque a gente Tem que policiar De não cometer Erros graves E que impactam Muito a vida do gato Agora Agora Você dá uma lambidinha De iogurte Mesmo que não seja Zero lactose Mas uma lambidinha Uma vez na semana Não vai Fazer mal Para o gato Tá? Então Às vezes a pessoa Que está ali Tem pessoa Que fala Brincando Fala no carinho Ali Fala Nossa O gato é mimado Não fala por mal Mas tem gente Que às vezes Vai falar Julgando Mas essa pessoa Não entende A sua relação Com o seu gato Ela não entende Né? Como Que o seu gato Te ajuda Todo dia Como que seu gato Te ajuda É uma questão De saúde Emocional Principalmente Como que vocês São felizes Juntos Ele não conhece A história De vocês Então Se você Não liga Para nada Que ninguém Fala Nesse sentido De que seu gato É mimado Você vai continuar Mimando ele Ponta Acabou Você é Um grande Mimador De gatos E o seu gato Provavelmente Ele é muito Mimado Também Tá? Quero ressaltar Aqui Para que Mimar o gato Pessoal Não é você Submeter o gato A situações Que É É muito ruim Para ele Tá? Então tudo Que eu falei Aqui Dos piores Que você Pode Sim Que pode Fazer mal Para o gato Mesmo É O fato De você Dar alguma Comidinha Para ele Se você Der algo Que realmente Faça mal Tá? Então aqui Você tem Que se policiar Pelo menos Se você Fodar Você tem Que pesquisar Para saber Se vai Fazer mal Ou não Tá? Então Isso pode Acabar Fazendo mal O fato De ele Escolher A comida Também Pode acabar Sendo perigoso Porque esse gato Ele pode Não querer Comer nada Além de Algo Que não É saudável Então aqui Também Tem que Havir Um policiamento Mas tirando Esses dois fatos O resto Você mimando O seu gato Em todos Esses outros Sentidos Não vai Fazer mal Para o gato Pode Gerar um incômodo Para você Você ficar Acordando Toda hora No meio Da noite Nessa casa Cheia de brinquedos E tudo Mas Muito provavelmente Você não Não liga Para isso Como eu disse No sinal Nove Agora Colocar roupinha No gato Dar banho No gato Coisas que Às vezes A pessoa Acha que Está mimando O gato Está Na verdade Humanizando O gato E fazendo Mal Para ele Isso Não é Mimar Isso Não é Mimar Isso é Desconhecimento E Submetendo Aquele gato A uma situação Estressante E maléfica Para ele Então tem que Tomar cuidado Também Para não Confundir O ato De mimar De forma Positiva Com o ato De humanizar O gato E submeter Ele A situações Negativas Então é Esse foi o vídeo De hoje Espero que Vocês tenham gostado Antes de terminar Quero te lembrar Que eu tenho Minha loja De produtos PET Onde você pode Comprar Qualquer tipo De produto Para o seu Gatinho Eu deixo o link Aqui embaixo Na descrição Peço Que você Me dê Uma preferência Porque assim Você está Contribuindo Muito No meu trabalho Aqui no YouTube Beleza Muito obrigado Pela atenção De vocês Até o próximo vídeo